Fala galera, aqui é a Desita e hoje eu estou trazendo para vocês um x1 com o meu namorado, o Michael. Fala amor. Fala galera, aqui é o Michael. Boa noite para vocês. E estou trazendo também as armas de natal. Ah, que é a M14 EBR e a Glock. E a Glock 18. Elas não são as permanentes, elas são as que tem uma quantidade de dias, as que expiram. Toma a granada! Nossa! 9x9! Pipoca! Ah, ainda tirei 30? Sim. Caramba amor! Nossa, ainda conseguiu atirar em mim ainda. Sacanagem. Nossa, eu estou com 2 de HP. Sacanagem. Ainda tirei de mim ele. É, mas 2 de HP é chacanagem de novo. Gente! Sumiu! Fendi. Ah, acabou a brincadeira. Claro. Já chacanagem, já chacanagem. Não, 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 não. Ah, foi... Se fodeu! Viu? Tá pensando o quê? Não sou mais o mesmo previsível. Ah, não é nada! É, mais ou menos, mais ou menos. É, aprendi, ué. Ninguém mandou me ensinar. Ah! É, deixa eu atirar um minutinho. Oi, Felipe. Tá, né? Mais ou menos, mais ou menos. Ah! Nossa, amor, eu estou com 100 de HP ainda. Ah! Ui! Lol! Nem acreditei, né? Ah! Ah, sem pipoca. Caraca! Caraca, você tirou também. Não ia me matar, né? Nossa, amor! É isso! Ai, eu tô sem colete aqui, roubo! Azar seu! E eu andando colocar? Aquelas, uma vitória, uma vitória Tá, que eu nem ganhei ainda, tem tempo ainda Olha lá, cara, na boa! 4 de HP Não, meu Deus! Ah, pipoca! Ai, ai Como é aquela música? Eu quero ver pipoca pular Pipoca com guarana Tô louca por pipoca e guarana Não! Não, não, não Sim! Acertou? Não! Deixa eu te olhar Vou pegar o de costas Não tira essa doera Não, 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 não! Ui! 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 Gente, é importante ressaltar que eu jogo há mais tempo que ele, tá? E esse mapa, o navio, é um dos mapas que eu mais jogo E que eu gosto mais Então, tipo, eu tenho vantagem Me chamou de noob na cara de pau, vocês entenderam, né? Mas tudo bem! Não, eu já falei que eu estou com vantagem, eu não falei que você é noob Eu sei, eu sei, eu sou noob, eu jogo há pouco tempo e não é meu... Eu não ia falar isso assim, né? Não, né? Não, não... Hum... Não, não... Imagina, eu nunca falaria isso Não, não! Imagina, que isso, né? Pipoca! Que sacanagem? Não, tipo, você só está com o dobro de... né? Par, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu peguei a granada, droga! Sabe o que eu queria? Oi! Te matar na faquinha de pipi Ah, pronto! É tão legal! Eu ia sentir maldade já, né? Ai, ai! Não, não! Só porque... Isso é bonito assim, sabe? Ah, eu queria matar de pistola Ah, depois eu que tenho maldade, né? Olha isso! Ah! É, não adiantou dar perereca suicida, não Perereca suicida... Não, não! Para com essa porra aí, meu irmão! Não! Por favor, pare! Eu me suicidei, tá? Porque você falou tão mal que eu me suicidei Ah, por causa da música! É, tá, entendi Bota fé! Ah, sei, ó! Você tá melhorando! Ah, boa professora, né? Ah, eu sou boa professora, bota! Hum! Cadê? Deixa eu falar, menina! Enfim! Hedgehog! Posso falar, então, né? Vou dizer que eu nem presto atenção no que você tava falando! Droga! Nem vem com pipoca! Olha que eu já agrega a granada, se ela partiu! Eu quero um cornet! Nossa, eu não tirei nada! Nem acertei! É, amor! Tô me sentindo bem, né? Porque a diferença não tá mais igual, tipo... Nossa, eu fiquei com 9 de HP! 500 mil de morte! Enfim! Nossa! Como que você tava me acertando? Me responde isso! Na moralzinha! Nem vem! Não, mano! Você tava me acertando, tipo... Como? Toma, também! Igual você me acertou agora! Não, mas eu tava te vendo! Mano, não é possível que você tava me vendo! Eu tava te vendo, subindo! Toma, é ótimo! Ah, é, né? Pessoa vingativa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, droga! Por que que tá paradinho aí? Não entendi! Eu tava meditando por onde você iria! Sai! Eu quero colete! O mais legal, galera, é que eu não sabia comprar colete. Ele me ensinou a comprar colete hoje. Ai, eu esqueci de comprar o meu, né? É, legal. Nossa, agora eu atirei por dentro da parede. Tá vendo? Eu tenho que ser sincera. Vai ver se essas armas de Natal vêm com um brinde. Né, atravessa a parede? Aparece? Ai sim! A bala se transporta, assim. Mano, você tá todo ano nesse mês. Tá sacanagem com a minha cabeça. Eu não, não dá mais. Eu não entendi. Eu atirei na tua barriga e aí você cabia. Vai, filho. Cadê? Cadê? Ah, eu tava recarregando. Bem feito. Ninguém mandou me carregar de onde? Ai, pipoca! Tirei 92, sério isso? A Cris, ela é uma arma que tem batido. Tá, mas olha só, não foi tão feio não. Olha ali, ó. Tô aprendendo, viu? E é isso aí, galera. Valeu por assistir o Shidun. Obrigadão, beijão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.